Obrigado Onde você achou esse goleiro? Esse goleiro estava sumido no fundo do baú Você anda, rapaz! Sumiu! Vai, tia! Vai, tia! Vai, tia! Bora, vai! Próximo! É! Jogador, jogador! Vai, tia! Vai, tia! Próximo! Radilão Vai, danilão Vai, danilão Ai, danilão Catula 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 Pula, pula, pula Grandão, Grandão, olha a guarda Vira a marca, senão não cate ele Grandão, você já é feio, imagina a mordida essa planta medalha Pula, pula, pula Pula, 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 pula